O boleto é o segundo método de pagamento mais usado por consumidores de e-commerce, ficando atrás apenas do cartão de crédito. De acordo com a última pesquisa realizada pelo e-commerce Brasil e pelo Sebrae, 75% dos consumidores preferem usar o boleto por conta das baixas taxas. Mas a partir de 2017, essa realidade não será a mesma. Tá vendo esse boleto? Pois é, em junho de 2015, a Federação Brasileira dos Bancos, FEBRABAN, comunicou que o boleto sem registro estaria com os dias contados e que apenas o boleto registrado entraria em vigor no ano de 2017. O que isso significa e como essa regra afeta no dia a dia do pagamento da sua loja é o que vamos explicar agora. O intuito do projeto é proteger tanto bancos como os consumidores de quadrilhas que faziam mudanças sutis de alguns dígitos, desviando o pagamento para outras contas. A fraude estava trazendo prejuízo tanto para quem pagava como para quem não recebia o pagamento. Como qualquer mudança, sempre há o lado positivo e o lado negativo. O lado positivo é que a operação vai ser muito mais segura para o emissor. Ele vai ter todos os dados de cada boleto registrado no sistema bancário. O lado negativo é porque realmente a operação vai ser um pouco mais cara e vai dar mais trabalho. Em geral, no boleto sem registro, as tarifas só eram cobradas quando o boleto era pago. Já na modalidade com o registro, os bancos têm o direito de cobrar sobre operações de registro, de cancelamento ou alteração do boleto. Para garantir que todas as suas cobranças ocorram normalmente, você deve começar a se preparar para alguns detalhes importantes. Atualize o cadastro dos seus clientes e preste atenção principalmente no CPF e no CNPJ, se for o caso. Esses dados serão fundamentais para a emissão das faturas. Informe-se com o seu banco a respeito do processo de migração dos boletos sem registro para os registrados. Pergunte no banco quais serão as taxas para as operações de registro, de cancelamento ou alteração do boleto. Com esses valores, você terá uma ideia melhor de qual a melhor instituição para emitir suas cobranças. E aí Se inscreva no canal.